Olá pessoal, como é que vão vocês? Tudo bem? Estou aqui de óculos hoje, fazendo uma aula. Vamos resolver, corrigir alguns exercícios aqui de funções, logo no início aqui da aula, para a gente poder então, depois, falar um pouco mais sobre essas funções aí, mais alguns outros comandos que a gente pode usar nas nossas funções. Então vamos resolver então esse exercício. Na aula passada, a gente falou sobre isso, eu pedi para vocês fazerem essas atividades. Então, foi pedido para criar uma base de dados chamada Exercício Functions. Eu criei com outro nome, desculpe, na hora que eu fui ver aqui com o nome que estava, eu acabei criando com outro nome. Mas isso aqui é simples, a gente pode resolver muito facilmente renomeando ele lá, ou então, vou depois mostrar o código que eu utilizei. Posso até disponibilizar também, se vocês quiserem, para ganhar tempo aí. Espero que vocês tenham feito. Quem fez, façam pelo menos para aprender alguma coisa. Então, vou criar as tabelas de modelo de entidade relacionamento abaixo, tipo, produto, venda e usuário. Então, foi criado, eu criei e inseri alguns dados nessas tabelas. Vou mostrar, então, como eu fiz. Então, está aqui. Desculpe. Tabela tipo, código tipo, eu coloquei do tipo serial, para que ele gere automaticamente os códigos, e o nome do tipo. Só isso que está pedindo aqui. O produto também, código do produto, coloquei também do tipo serial, código do tipo, que está pedindo, produto, decimal 10, 2. Aqui eu já coloquei código do tipo, uma chave primária, já coloquei logo na frente. Depois eu fiz de outra forma ali embaixo, para vocês relembrarem aí. É importante estar sempre relembrando esses códigos. Então, referências, tipo, código do tipo. Ou seja, está referenciando aqui a tabela tipo, código do tipo. Preço e estoque. Então, está tudo aqui no nosso produto. Em seguida, não foi possível criar a tabela venda, porque a tabela venda é a tabela principal. Uma das tabelas, na verdade, é a tabela principal desse modelo. Porque, na verdade, esse modelo é para controlar a venda. Então, ela tem uma chave primária para usuário. Como eu não havia criado ainda o usuário, eu vou criar primeiro, para facilitar a minha vida ali. Então, eu criei a tabela usuário. Nossa, que tosse, chato. Código do usuário. Coloquei do tipo serial também. E nome do usuário. Baixar 45. Beleza. Então, foi criado, então, as nossas tabelinhas aí. E a tabela venda. Foi criada por último, porque ela contém mais chaves estrangeiras. Então, coloquei o código venda como serial. Código de produto como inteiro. Coloquei esse primeiro como notnull. Depois eu vou explicar. Eu coloquei alguns como notnull. E duas, uma chave primária como notnull. E a outra, deixei para permitir valores nulos. Só para a gente relembrar também outros códigos que a gente pode utilizar aqui na criação das tabelas. Então, código de produto e código de usuário são chaves estrangeiras. Já já a gente vai criá-los aqui embaixo. E quantidade int notnull. Beleza. Então, essa aqui é a tabelinha venda. Aí foi criada uma constraint, ou seja, uma chave estrangeira, né? Como já falou, que é uma restrição. Restrição de chave aqui, né? Então, ó. FK produto é o nome da restrição. Chave, que é do tipo chave estrangeira, né? FK aqui. O nome do campo aqui que é a chave estrangeira é o código de produto. Então, foi colocado esse nome aqui. Referência, ou seja, referenciando produto, código de produto, né? E outras configurações que a gente pode colocar aqui também na chave estrangeira é on the electric cascade. A gente falou sobre isso lá em programação 3, né? A gente vai estar falando em banco de dados também, para vocês relacionarem as coisas aí. E verem como funciona. Então, aqui no banco de dados, on the electric cascade significa que quando eu excluir um produto, é... Quando eu excluir um produto que está nessa venda, no caso, né? É... Excluir o produto. Aí vai excluir também a venda. Né? Não faz sentido eu ter uma venda de um produto que não existe mais, né? Então, ele vai excluir a venda também. On update cascades. Esse aqui é o padrão, né? A gente nem precisa colocar. Eu coloquei aqui só para vocês verem que dá para a gente fazer também esse mesmo detalhe, né? Pode colocar restrict aqui. E aí ele restringir, né? A atualização também. Mas não é padrão. O padrão é realmente a cascade, né? Ou seja, encascada. Foi criada também a chave estrangeira para o usuário, né? Está dizendo aqui agora... Aqui eu criei um on delete diferente, só para a gente testar, ó. On delete set null. Então, ou seja, quando eu deletar um usuário, eu não vou excluir a venda para aquele usuário. Eu só vou setar como null. Vai ficar como usuário desconhecido, digamos assim, pela venda, né? E on update cascades é padrão aqui. Feito isso, eu criei as tabelinhas todas e inseri alguns dados, ó. Primeira coisa, inserindo o tipo, inseri... Quando eu vou inserir que o código é serial, então eu coloco ele, né? Eu coloco ele ali. Como ele é do tipo serial, eu não vou informar valor para ele. Mas eu tenho que informar aqui, ó. Tipo. Aí eu coloco qual campo está recebendo. Ou seja, eu não coloco aqui a chave primária, porque ela vai ser gerada automaticamente. E os valores, coloco então só o nome do tipo. Então eu coloquei vários, dez nomes de tipos aqui de produtos inseridos, né? Separados por vírgula aqui, inseridos de uma vez só. Aqui, no inserir usuários, né? Foi feita a mesma coisa, então não preciso explicar muita coisa para vocês. Só fiz a mesma coisa que a gente fez para o tipo, né? No produto, por sua vez, foi colocado aqui o código do produto. Eu não coloquei. Código do tipo, né? O preço e o estoque, né? Isso. Então, ó. Código do tipo, preço e estoque. Coloquei valores e quantidade de estoque para cada tipo que eu tinha colocado lá. Se eu tivesse colocado aleatoriamente, também poderia. Outra coisa interessante que eu fiz na hora de inserir as vendas. Eu preciso de um certo volume de vendas, né? Para poder fazer os testes. Aí, o que que acontece? Lá na vendas, eu tenho que colocar aqui o código da venda, que eu coloquei como serial. Então, eu não coloquei para inserir, né? Então, eu omiti ele para que eu possa inserir somente nos outros campos. Então, código do produto, código do usuário e quantidade está aqui, né? E aí, eu vou poder inserir valores. Olha só. Eu usei aqui uma função, função interna, para poder inserir esses valores para mim de maneira muito mais tranquila e mais rápida, sem precisar de ficar digitando muita coisa. Olha só. Então, eu coloquei código do produto, código do usuário e quantidade, valores. Aí, aqui, estou usando duas funções. Uma função hand-on. Essa função hand-on, ela gera números aleatórios, né? De 0 a 1, né? De 0 a 1, né? Ela pega números com casos decimais, né? Então, de 0 até 1, ela gera um número ali, aleatório, entre 0 e 1. Se eu quero números começando de 0 até 10, eu multiplicaria por 10 aqui. Então, eu ficaria de 0 a 10, né? Mas, no nosso caso, não vai começar de 0, né? Não vai começar de 0. Eu quero colocar, ele vai começar de 1. Então, se vai começar de 1, então, eu coloco aqui 1 mais 1 aqui, para ele começar de 1. Então, ele vai de 1 até 10, né? Porque 9 mais 1, 10. Então, ele vai gerar um número entre 0 e 1, né? E, quando ele gerar esse número, ele vai somar mais 1 nele. Então, se ele gerou 0, então, ele vai ser 1, né? Se ele gerou 9, ele vai ser 1. Ele vai ser 10, na verdade, né? 9 mais 1, 10. Então, assim por diante. Então, ó, como eu tinha 10 produtos, ó, eu preciso colocar o código do produto. Então, eu tenho 10 produtos cadastrados aqui. Não é isso? Deixa eu mostrar aqui, né? O que eu fiz. Então, aqui, ó, produto. Eu cadastrei 10 produtos, certo? Então, por isso que o número aleatório vai de 1 a 10. Código do usuário, mesma coisa. Só que o usuário, eu tenho 8 usuários. Então, eu multipliquei por 7 e coloquei mais 1 aqui, para poder ficar, então, de 1 a 8. Esse número aleatório aqui. Esse round é para arredondar para baixo, para tirar as casas decimais, né? Eu não quero, porque é o número inteiro que ele espera lá. Então, eu fiz a mesma coisa para os usuários. E para quantidade, eu limitei a 10 também. Limitei a 10, de 1 a 10. Então, eu usei esse mesmo código aqui. Então, fazendo isso aqui, pessoal, se vocês pegarem esse código, colocar lá e executar ele, né? Várias vezes, coloca ele lá, né? E executa ele algumas vezes lá, né? Eu copiei esse código e colei ele ali. Eu vou copiar ele aqui só uma vez, só para vocês verem que funciona. Ó, vou colar ele aqui. Eu já até tinha feito um select. Está vendo aqui? Tinha inserido já 56 vendas aqui. Eu vou inserir mais umas 3, só para vocês verem, né? Ó, cliquei uma vez, inseriu. Cliquei de novo, inseriu. Por quê? Ele gera o código automaticamente, então, mais uma vez, inseriu. Então, inseriu mais 3 produtos lá. Mais 3 vendas, na verdade, né? 3 vendas. Então, vou colocar aqui um select. Segui isso que for um vendas. Venda, é venda ou vendas? Acho que é venda, né? Acho que é venda mesmo. Vou executar. Beleza, então, ó. Reveito 56, agora tem 59, quer ver? Ó, 59 vendas. Né? Então, tudo aqui, né? Com código, código do usuário, quantidade, tudo aqui aleatórias aqui. Beleza? Então, pessoal, funciona, né? Funciona belezinha aqui esse código. E é interessante, né? Quando a gente tem valores numéricos para preencher e a gente não quer ficar preenchendo, né? Número por número, a gente pode criar esse round aí para poder, o random, né? Para poder inserir. Beleza, mas isso não é o meu caso, né? Isso não é o objetivo da aula. Eu quero mostrar para vocês. O que eu quero mostrar para vocês é... As funções, né? Vou criar aqui, então, a primeira, né? Primeira função. Primeira função que eu estou pedindo lá é para registrar informações aleatórias. Já fiz, né? Criar uma função que receba o código do produto e retorne a quantidade em estoque daquele produto, né? É a função que receba o código e retorne a quantidade de produto. Então, vamos lá, né? Vamos criar isso rapidão lá. Vou botar aqui no pg-admin. Poderia ter copiado lá, né? Vou até fazer isso para evitar de eu esquecer, porque eu estou com cabeção, pessoal. Eu esqueço demais, né? Então, vou evitar que eu esqueça do enunciado, né? Vou copiar ele aqui. Opa, vamos lá. Vamos ver se vai dar certo isso aqui. Tá. Ficou meio grandinho, mas copiou. Não tem problema nenhum. Eu posso dar uns entries aqui para poder... Né? Beleza. Então, é isso que eu quero, né? Então, create. Vou criar aqui essa função. Create function. O nome da função, né? Aqui, então, é... Vou colocar aqui. Quant stock, né? Quant stock. Que ele vai receber como parâmetro a quantidade... O código do produto. Então, vou colocar aqui, code. Tipo, íntegra. Íntegra, né? E ele vai retornar... E ele vai retornar... Ele vai retornar íntegra também. Né? Quantidade em estoque. E aí, nós vamos colocar... Então, começar a criar a nossa função. Então, as. Vou colocar aqui o delimitador. Eu costumo sempre colocar isso. Se vocês quiserem colocar outro. Vocês podem colocar, né? Se tiver de declarar alguma variável aqui, pode. Né? Então, vou colocar aqui declare. E vamos colocar assim. É... Total. 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 Íntegra. Né? É... Vamos agora começar, né? Begin. End. Vamos terminar aqui a nossa função. Então... O que nós vamos fazer, então? Coloca assim, ó. Select. Opa. Eu quero buscar, então, a quantidade em estoque. Então, select. Select. Sun. Né? Eu vou somar. Somar. Stock, né? Stock. From. From. Produto. 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 Opa. Where. Code. Produto. Igual. A code. Né? Que é o código que está chegando ali para mim, né? Como parâmetro. Só que, pessoal, vocês, né? Óbvio que vocês se lembram que a gente tem que, para colocar valor na variável total, então, tem que colocar aqui, ó. Intu. Opa. Intu. Total. Né? Intu. Total. Produto. Produto. Agora sim, ele vai dentro da variável total, ele vai colocar, então, esse resultado aqui. Vamos retornar. Retorno total. Né? Acredito que seja isso. Vamos testar, né? Vamos ver se funcionou. Vamos executar. A linguagem não foi especificada. É... Foi um lapso meu, né? Language. P.L. P.L. Barra. P.L.P.G. Né? S.Q.L. S. S. S.Q.L.P.G. S.Q.L. Vamos ver, então. Opa. Selecionei tudo, não tem problema, porque ali é comentário, né? Não ia executar mesmo. Então, criou a função, né? Criou a função. Será que funciona? Vamos colocar, né? Vamos testar. Então, select. Quant. Stock. Vou passar o código 1. Produto 1. Tá? E vamos ver se ele vai... Opa! Acabei fazendo besteira. Select. Quant. Stock. Código 1. Ou código 2. Tanto faz, né? Beleza. Selecionei, vamos dar 1. Então, tem 234 produtos. 234 produtos do código 1. Vamos ver. Código 5. Qual é o produto que tem no código 5 aqui? Tem 1.264. Então, pessoal, funcionou, né? Então, vamos deixar para a gente corrigir mais algumas na outra videoaula. Para não ficar muito extenso. Mas é assim que funciona, então, essa função, né? Através dela, dá para vocês resolverem várias outras aí, né? Tranquilamente. Mas vamos tentar resolver pelo menos mais umas duas aí. Para vocês verem. Qualquer coisa, vocês me falam, né? Se precisarem, eu vou corrigir mais alguma. Beleza, vamos... Vamos até a próxima videoaula, então. E aí